Bom dia galera, é o seguinte, bom dia pra todos vocês, hoje é dia 8 de maio, dia das mães, e eu acordei de 7 e meia da manhã pra fazer uma surpresa pra minha mãe, beleza? Mas antes de tudo, vamos começar daquele jeito que a gente sempre começa os vídeos, beleza? Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, no vídeo de hoje, como eu acabei de falar pra vocês, dia das mães. E o que que não é melhor do que acordar ela com uma surpresa, beleza? Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar aqui uma vasilha, uma bandeja, e vou fazer um café da manhã, vou fazer uma torrada, um suco, enfim, vou dar uma enfeitada legal, e eu vou acordar amanhã e entregar o café dela na cama, beleza? Igual uma coisa de filme, eu vou fazer isso, eu vou fazer o café e vou entregar pra ela na cama, e vamos ver a reação dela, vamos ver o que que ela vai achar. Não vai ser só isso, eu vou acordar ela e ao som de Justin Bieber, meu amigo, vamos ver se ela vai acordar bem, ou vai querer me bater logo no início. Vamos acordar ela com o som de Justin Bieber e após um café pra amenizar o estresse, né? Pra não acordar suuuu, estressar. O canal tá perto de mil inscritos, então eu tenho um pedido pra você. Você que não é inscrito, se inscreve. Mais de 60% das pessoas que assistem meus vídeos não é inscrita. Então não tem dificuldade nenhuma, é só você descer a telinha, se inscrever e deixar o seu like, beleza? Você vai tá me ajudando muito e vai tá me motivando a trazer mais e mais vídeos pra vocês. Então é isso, bora pro vídeo e vamos fazer a surpresa. E ainda mais, bora! Seguinte, galera, bora improvisar, beleza? O que eu vou usar aqui pra gente fazer esse café da manhã? Ontem a gente comeu, a gente comprou uma barca, né? De sanduíche, batatinha. Então vou fazer o quê? Vou usar essa barca pra botar as coisas do café dela e levar pra cama dela, beleza? Vou botar alguma coisa aqui em cima. Então é isso, bora ajeitar o café. Vou ver o que eu vou pegar aqui pra fazer o café pra ela. E é isso. Vou deixar aqui o time-lapse rolando pra vocês. E é isso. Vamos fazer o café e vamos ver a sua de manhã recebendo esse café. E galera, é o seguinte, eu peguei aqui a torradeira, vamos fazer uma torrada aqui pra ela, beleza? Tem pipoca aqui. Tem pastel. Esse aqui é esse pastel que a gente comprou ontem, não é comida. Tem pão. Galera, eu acho que o pão de torrada acabou, então não vou fazer torrado. Queijo e presunto. Só pra dar uma enfeitada aqui na bandeja aqui. E é isso. Peguei algumas coisas aqui, vamos ajeitar, vai esquentar aqui. Eu peguei pastel, queijo e presunto. Vamos ver, vou fazer agora. Me acompanha. Galera, é o seguinte, já tá quase tudo pronto. Vou fazer só um suquinho agora de abacaxi com hortelã. E tomara que ela não acorde com a hora do liquidificador. Vou botar uma taça. Vou só esquentar o pastel e pronto. Rapaziada, eu tô esquentando aqui, ó. Botei 40 segundos, acho que é pouco, sei lá. Vamos ver se esquentar aí. Eita piva, será que foi demais? Acho que foi demais, hein? Vou deixar aqui, vou botar logo na bandeja, não. Pra não derreter, sei lá. Tá muito quente. Tá aqui, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Queijo, peito de peru, com queijo peito de peru. Vardanapo. Aí eu vou botar agora aqui o pastel. Pastel no papel toalha, né? Porque eu sou bonitão. Tá pronto, galera. Vamos levar pra manhinha. Mas primeiro, vamos acordar ela ao som de Justin Bieber. Aqui, rapaziada, o cafezinho da manhã dela. Vamos acordar ela ao som de Justin Bieber. Pega o celular. Dá o celular. Não, eu vou só acordar ela com Justin Bieber. É esse que pode trazer atrás. É suco. A barca chegou até lá. Vou botar no tempo certo aqui. Vamos acordar amanhã agora. Vamos acordar amanhã. Pelo amor a pouco. Tá. Bom dia. Bom dia. Feliz dia das mães. Bom dia. Bom dia. Feliz dia das mães. Que é isso, meu café da manhã? Tá dando que bexiga é isso? Café da manhã, seu filho que fez, seus meus filhos. É um suco. É um suco cítrico. É. Abacaxi com hortelã. Abacaxi com hortelã. Tá escuro assim porque eu botei açúcar mascavo ainda. Um queijo mussarela. Bom dia. Um peru. Um patezinho. Feliz dia das mães. Uma bananinha, uma fruta saudável, um pastelzinho que você gosta. Uma barca. Uma barca. Olha aí. Feliz dia das mães. Vai comer não? Vai fazer a satisfaita? Eu não vou comer não. Por quê? Pronto. Né? Come alguma coisa aí dessa aí, amor. Come um queijinho, vai. Come um queijinho. Come um queijinho. Come um queijinho. Parece que quem tá querendo mais comer aqui é o Josi aqui do que ela. É, feliz dia. Feliz dia das mães. Vixe. Vixe, estourou. Vixe. Feliz dia das mães. Chega, menino. Para de derrubar as coisas. Chega. Vamos aí por aí não. Meu Deus. Feliz dia das mães. Atambi. Atambi. Ô, bestiota. Não vai gravar não. Eu tô linda. Bom dia. Feliz dia das mães. Bom dia. Obrigada. Vai lá dar um beijinho nela. Não, não travi não. Vai lá dar um beijinho na taxa dela. O cabelo dela. É o cabelo dela. Vai, vai, vai. Acha que não vai comer? Eu vou comer, tá? Feliz dia das mães. Agora vamos bater a thumb. Que achei com hortelã. Ô, meu filho. Foi um negócio chique. Toma aí pra se provar. Ó, trouxe molhinho. Molhinho pra comer com pastel. Eu não gosto. Trouxe o queijo. Não. Ô, me dá uma tomada nesse suco. Você já comeu isso aqui? Não, toma um pouquinho do suco. Nossa, que mais desmerecido. E é o que fala pra agradecer. Né? Aí. Aí desmerecendo. Aí como? Tem pro nariz, meu irmão. Bora. Delicinha dessa. Calma aí outra coisa. Agora um presuntinho. Presuntinho. Só um presuntinho. Só um presuntinho. Só um presuntinho. Eu não gosto de comer. Ami, só um presuntinho. Hum... Tá só mal o presuntinho agora. É pra completar. Só presuntinho. Você não queria café da manhã? Tá aí. Hum... Aprovado? Aprovado? E aí, como é que... Bom dia. E aí, gostou do café da manhã? Tá bom. Tem coisa pior, tem coisa melhor. Tá bom. Tá bom, tá bom. Foi seu café da manhã, aquele dia das mães. Você viu o café da manhã? Você viu? É. Queria o quê? Fala uma frase pra todas as mães que estão assistindo você hoje. Agora eu não tô lembrada, não. Voltz, é só uma frase que já vim do coração. Desliga que eu quero me levantar. Ah, vai ficar aí. Vai, cocude. Mac, desliga aí. Menino, eu vou destruir o vídeo. Vai não. Desliga aí, Mac. Tá bom, desligou. Não, Mac, só é a brincadeira, cuide, que eu quero me levantar. Então, galera, é o seguinte. Vocês viram aí, entreguei o café da manhã pra manhã. Parece que ela gostou e não gostou. Porque também ela não come de manhã cedinha. Ela espera que tá rodente com tempinho. Vocês sabem como é que não é, nem fresca, né? Aí é isso. Mas eu fiz o café da manhã dela e... Parece que na manhã eu fiz uma péssua pra ela tá devorando. Esse café da manhã era pra manhã, homem. Então, ela tá de dieta, eu vou ajudar ela. Entendi. Então é isso. Manhã não comeu, mas tem alguém que coma, né? Então é isso. Manhã faz o café da manhã dela. Eu vou fumar algumas coisinhas ainda aí dela aí. Quando ela sai do banheiro pra ela falar a frase. Eu só vou parar quando ela falar a frase, beleza? Eu vou esperar ela sair do banheiro. E aí, nossa. Bora. Meu Deus do céu. O café da manhã era pra manhã, desde o princípio. Tá duro o pastel? Né, não? Bom dia. Homem. Homem, fala a frase, homem. Você tem que falar a frase. Tá bom, tá bom. A frase. A frase. Eu não sei, não. A frase podia... As mulheres. É só uma frase que é demais, homem. Michael, tá bom. Ela tá estressada. Já. Sai, sai. Homem só. Mas você fala que gostou da surpresa. Fala do que gostou da surpresa, então. Não, gostei não. Sai. Você não gostou da surpresa, amanhã? Não. Amanhã fez o café da manhã pra você. Acordei de 7h da manhã. Não gostou? Não. Beleza, viu, gente? Comenta aí. Muita mãe queria receber um café da manhã desse, viu? Uma garapa. Ah, yeah, né?